Hoje eu fico com outra pessoa, nem você Mas eu fico com outra pessoa, nem você Se eu fico com outra pessoa, não espendo safado Se eu fico com outra pessoa, que se doeta sapado Se eu fico com outra pessoa, ela me chama de tarar E se eu tiver como być, cal, 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 cal Se eu fico com outra pessoa, eu fico com outra pessoa E é paixão, dá um tempo, e muita coisa que eu vou dizer Vou deixar um tempo que ficar com ela, ela é dança que você Uau, você não tem nada mais melhor, hein? Música 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 E aí